Olá pessoal, meu nome é Vasco Esteves. Estive trabalhando com a nacionalidade portuguesa para os Goães há muito tempo. E há mais informações que os Goães precisam saber. Portanto, estou tentando ajudar vocês com alguns vídeos. Vou gravar este vídeo e alguns mais, logo. Então, a primeira pergunta é... É possível ou não para alguém que foi nascido em Goa até dezembro de 1961? Ou para alguém que foi registrado em Goa até dezembro de 1961? A resposta é sim. Não se esqueça que os certificados de casamento devem ser online. Isso vai te ajudar a ter uma registração mais rápida. É muito importante ter os registros online. Então, uma vez que este caso seja feito, podemos fazer o segundo passo. O segundo passo será a registração de casamento. A registração de casamento será um processo rápido. Depende de cerca de 30 dias. Só depois disso, o filho, o filho ou a filha, pode também ter a nacionalidade portuguesa. Não importa onde este homem foi nascido. Pode ser nascido em Goa, Bombay, New Delhi, Dubai ou Bahrein. Não importa. Porque o pai, ou o pai ou a mãe, já é portuguesa. Se você quiser mais updates sobre a nacionalidade portuguesa, você pode se inscrever no meu canal. Muito obrigado. 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 Obrigado.